Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do QIS, aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que não conhece o QIS, siga-nos nas nossas redes sociais para você acompanhar as nossas publicações. Publicamos o QIS todas as segundas e quartas e corrigimos na terça e na quinta. É sempre no dia posterior à publicação. A correção rola sempre no dia posterior. Então, a correção desse QIS é referente à publicação de ontem. Então, por isso é importante que você siga-nos nas nossas redes sociais. Seguindo o MPP, você vai ficar por dentro do QIS, você vai ficar por dentro de toda essa programação. Legal? Agora você já sabe. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do QIS. Volumes PM São Paulo. Vamos lá. Se liga aí na missão. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, família, vamos ao que interessa. Vamos à correção do QIS. Finalizando a correção, trocamos uma ideia sobre o curso. Você, que tem dificuldades com matemática, temos um curso aqui específico para PM São Paulo, que já aprovou milhares e milhares de alunos. Então, existe ainda aquela luz do fim do turno. Então, quando acabar a correção, a gente troca uma ideia. Então, vamos lá, família. Quem não conseguiu, olho na tela. Uma caixa cúbica, maciça, confeccionada com certo material, tem as dimensões indicadas na figura. Sabe-se que 1,6 decímetros cúbicos de volume desse material tem uma massa correspondente a 2,5... A 2 quintos, é mole? 2,5. A 2 quintos de 1 quilograma. Então, desse modo, a caixa tem uma massa total de... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai encontrar o volume total da caixa. Ele está falando... Opa! Olha o inimigo agindo aí. Ele está falando que a caixa tem um formato de um cubo. E qual é a característica de um cubo? O cubo, ele possui todas as dimensões iguais. O comprimento é igual à largura e a largura é igual à altura. Então, as dimensões, as arestas, são iguais. Por isso que a formulazinha do cubo é essa daqui. O volume do cubo é igual a A ao cubo. Mas, antes de aplicar a fórmula, eu vou passar de centímetro para decímetro. Por quê? Porque ele me deu a massa de 1,5 decímetros cúbicos. E na hora que eu for fazer a regrinha de 3, tem que estar tudo na mesma unidade. Então, como é que eu passo de centímetro para decímetro? Está aqui, as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí tem uma frasezinha para você memorizar. Escreve aí. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí, com essa frasezinha, você memoriza as unidades. Eu quero passar de centímetro para decímetro. Então, basta voltar uma casa. Então, na verdade, 20 centímetros corresponde a 2 decímetros. Só isso que você teria que fazer para converter. Só voltar uma casa. Então, 20 vira 2. Agora sim, eu posso calcular o volume. O volume vai ser igual a 2 ao cubo. Quanto é que vale 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar 8. Então, o volume do cubo vale quanto? 8. Aí, o que ele fala para a gente ali no probleminha? Ele fala que a massa de 1,6 decímetros cúbicos corresponde a 2 quintos de 1 quilograma. Pergunto. Quanto é que vale 1 quilo? 1 quilograma. Quanto é que vale 1 quilo? Bom, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, a pontinha é básica. Massa de 1,6 decímetros cúbicos. Corresponde a 2 quintos de 1 quilograma. Só que 1 quilograma é a mesma coisa que 1.000 gramas. Então, passando o facão ali, vou simplificar aqui o 1.000 com o 5. Pou. Pou. 1.000 dividido por 5 vai dar 200. 200 vezes 2 vai dar 400. 400 o quê? Gramas. Então, 1,6 decímetros equivale a quanto? A 400 gramas. Então, com essa informação, eu consigo finalizar a questão. Por quê? Ele não quer a massa total? Então, 1,6 decímetros cúbicos da caixa possui 400 gramas de massa. E 8 decímetros cúbicos, que é o volume total, vai ter uma massa X, que é exatamente o que estamos procurando. Então, fazendo ali a regrinha de 3, ficaríamos com o seguinte, 1,6 X igual a 13,200. 8 vezes 4 vai dar 32, não é isso? Só que é 8 vezes 400. Vai dar 13,200. X vai ser igual a 13,200 dividido por 1,6. Se você é aluno do curso do MPP, você já sabe do macete. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, se eu arrancar a vírgula de baixo, ficaríamos ali com 32,000 dividido por 16, que vai dar 2,000 gramas. Olhando ali as opções, gabarito letra A. Então, a massa total, a massa desse volume aí, de 8,6 decímetros cúbicos, equivale a 2,000 gramas. Cabarito letra A. Está aí a correção do quiz. Mas não vai embora. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado, juntão, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Se você curtiu essa correção, se ela foi importante de alguma maneira para você, deixe aí o seu likezinho e quando acabar o vídeo, deixe um comentário. é muito importante isso para a gente. Claro, compartilhe, publique nas suas redes sociais, no seu Instagram e marque o Matemática para passar, que a gente gosta sempre de repostar lá nos nossos stories. Então, isso é muito importante. Publica lá, marca a gente, que aí nós colocamos lá nos nossos stories. legal? Agora vamos aos recadinhos e trocar uma ideia. PM, PM, São Paulo, 5%. O que é isso, Marcão? PM, São Paulo, 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Tá? E é muito, mas muito mesmo, pessoal. Melhor que muito conteúdo pago por aí. Cara, com certeza. Os 95% que a gente fornece aí para a galera via rede social, YouTube, cara, é muito mesmo, cara, é muito mesmo. Sem exagero. melhor que muito conteúdo pago por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Imagina, se os 95% gratuito já tem essa qualidade, já tem esse nível de excelência, imagina os 5% que é pago. Então, por isso que eu coloquei ali, PM, São Paulo, 5%. Venha fazer parte do grupo seleto dos 5%. É o nosso conteúdo pago. Venha fazer parte. Com certeza, você chegou até aqui mediante indicação. Alguém te indicou matemática para passar. E provavelmente essa pessoa estudou com a gente. A cada 10 alunos que foram aprovados na PM São Paulo, cara, no mínimo 7 saíram daqui. Pode ter certeza. Todo concurso da PM São Paulo, a história se repete de matemática para passar. Já sabemos o caminho, já sabemos as pegadinhas, tudo que a banca gosta de cobrar. Então, resumindo, está perdi não em matemática? Já pensou até em desistir do concurso por causa da matemática? Tem dificuldades para interpretar problemas? Cara, venha fazer parte desse grupo. Então, se você se interessou, o Júnior vai colocar aí o link do curso aí no bate-papo. Deixamos aqui na descrição do vídeo, mas ele vai colocar aí, você não já colocou, né? Aí, no bate-papo, tem o WhatsApp dele, é só você mandar uma mensagem. Pô, Marco, eu estou com vergonha, eu tenho algumas dúvidas, cara, tranquilaço. Estamos aqui, ó, de mão dadas, até a sua nomeação. Até a sua nomeação. Estamos aqui, ó, de mãos dadas com você. Então, está com vergonha, chame ele lá no WhatsApp, eu quero PM São Paulo, que ele vai te dar todo o suporte. E, com certeza, cara, a história da sua vida com a matemática vai mudar e, ó, rumo ao topo, rumo à sua aprovação. E hoje, temos um aulão, também estou te fazendo um convite. temos um aulão, uma live, às 20 horas, sobre MDC. Tem dificuldade? Cara, assista essa live que, com certeza, você não terá mais dúvidas. Legal? Então, é isso aí, família. Deixe seu likezinho, enche isso aí de comentários, insista, persista e não desista. Um abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.